Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui o gameplay de um novo jogo que saiu, o Kena Bridge of Spirits. É um jogo que há para a Playstation 5 e para a PC. E hoje vou-vos mostrar como é que o jogo corre no meu computador. No Ryzen 5900X, 32 GB de RAM a 3200 MHz e a RTX 3080 da ASUS, a TUF Gaming OC. Tem aqui do lado direito, como vocês podem ver, todas as specs do PC e a velocidade da gráfica, velocidade do processador, temperatura do processador, tudo. Mostra-vos aqui tudo de como é que está a funcionar, para vocês terem uma noção do desempenho. E vamos mostrar agora aqui nas opções. Vamos aqui aos gráficos e vocês podem ver que está em fullscreen a 1440p, que é o que vamos jogar. Direto X12, o V5 está desligado, qualidade está em ultra, que é o máximo. Depois podemos ver aqui nos gráficos avançados, temos tudo no máximo. O render resolution está a 100%, o limite de FPS está ilimitado e o resto está tudo em ultra. Tudo no máximo que é possível, não dá para pôr mais, está tudo no ultra. Porquê que eu vos vou mostrar este jogo? Simples, este jogo é mesmo, mesmo bonito. Graficamente é muito, muito bonito. Vou-vos mostrar a primeira e meia hora do jogo, para vocês terem noção de como é que é o jogo. Vamos fazer aqui um novo jogo. Vamos escolher aqui o modo história, porque é o que interessa. E vamos agora ver como é que é o jogo. E vamos agora ver como é que é o jogo. Este jogo parece que estamos a ver um filme da Pixar. É incrível. Graficamente o jogo é mesmo muito bonito. Eu estou a jogar de comando. Vamos ver se eu consigo atinar com o comando. Vocês podem ver aqui. Estamos a 180 FPS, tudo em ultra. 2K. E vocês podem ver que o jogo é mesmo, mesmo bonito. Vamos lá ver o que é que isto se trata. Isto deve-me agora explicar como é que se joga. Suponho eu. É um espírito? What? O que eu percebi, eu acho que sou um guia espiritual. Ou seja, eu tenho que seguir os espíritos, é isso? Suponho eu. Eu posso ir para a água? Posso. Não se faço ideia do que é isto. Ou... Eu não vim daqui, certo? Isto é tipo um jogo open world, pelo que eu percebi. Suponho que possa cair para aqui. Ok. Out. Por que você vim? Eu sinto um sofrimento aqui, espírito. Você precisa de ajuda? Você não sabe nada do sofrimento. Isso é meu casa. Minha cidade. Vou já ter que lutar. Pressione right back para usar o ataque. Pressione right trigger para usar o ataque pesado. Ok. Este jogo já parece ser realmente um jogo de nova geração. Muito sinceramente. Graficamente, acho espetacular. Ok. Penso que já esteja esta parte. Ok. Está que é por aqui? Ok. E agora? Tenho que ir por onde? Geramicamente é por aquela porta. Ok. Já percebi. Já percebi. Assim já percebi. Tenho que ir ali ao meio. Funho eu. Dá para correr. É ok. E agora vai-me abrir aquilo? Não. Não percebi. Ok. Aquilo tem que se fazer qualquer coisa aqui. Não percebi bem o que é. Tem que usar muita vez a cena dos espíritos. Estou a ver. Eu espero que a gravação fique com muito boa qualidade para vocês terem mesmo noção de como é que isto funciona. Neste momento o GPU está a gastar 350 watts. É incrível. Os FPS estão agora a baixar um bocadinho. Porque estamos a chegar no exterior. E o exterior de certeza puxa muito mais pela gráfica. Apá. Reparem nisto. É qualquer coisa. Vamos lá ver o que é que há por aqui. 67 graus na gráfica. Está em pecado. O CPU 54 graus. Eu tenho overclock no CPU para 4650 MHz em todos os cores. Como vocês podem ver que é o que está a funcionar. Está em todos os cores. O GPU está a ser utilizado a 100%. Que é o ideal. E o processador está a ser utilizado a 13%. 14%. Onde ele foi? Espresso mesmo um desenho de imagens da Disney. É incrível. Será que eles são espíritos e eles não a veem? Só vale a pena que tu os consegues ver. O que é que é o 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 que é. Alto. Afinal conseguem ver. São espíritos. Olha está aqui o bonequinho. Olha ele. Olá. 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 Está tudo bem. O que aconteceu aqui, pequeno cara? É mesmo engraçado. Ah, olha as beias dela. O que? Isto é literalmente um filme de desenhos animados da Pixar que vocês podem jogar. Literalmente. Por mais rotos na área. Como é que eu vou procurar aqui mais? Oh, yeah, baby. Vamos lá. Ok, dá para fazer o double jump. Eles a pirarem-se de mim. Não está aqui outros. Ou eu mesmo? Anda. Olha ele correr atrás de mim. Top. Let's go, baby. Para onde é que eles foram? Não faço ideia. Olha aqui outros. Vou ficar cheio deles, meu. Parem só no cenário, meu. Isto é open world. E é brutal, meu. É mesmo bonito o jogo. E é um jogo que puxa alguma coisa. Porque, se vocês repararem, parece que não. Mas estamos, quando eu digo só, não é só, mas estamos com 120 FPS. Aqui outros. Eu ando a cheio deles atrás de mim. Rote encontrado. Ora. Quanto é que eu tenho já atrás de mim? Ah, não sei. Está bom, parece. O que é isto? Coleta mais rotos para purificar este coração da zona morta. Preciso mais rotos. Quantos é que eu tenho comigo? Aqui, olha. Tenho três rotos. Quero mais uns rotos. Onde é que vou buscar uns rotos? Deve ter aqui em cima. E se ela apirasse para ali, eu já vou aí, já vou aí, já vou aí. Aqui outros. Anda cá, rotosinho. Ahá. Precisa entrar aqui com o roto. Já tem muitos rotos. Será que já não dá para ir para aqui? Para purificar esta zona? Será que vocês não conseguem purificar isto? Que cena. Olha bem. Vamos ver para onde é que foram os outros miúdos. Estão vendo para aqui para trás. Out. Está aqui qualquer coisa. Tem aqui outro roto. Ei lá. Nível 1. Já tenho cinco rotos. Isto é na X para enviar o rotos. Ambiente. Ah, agora já posso fazer. Vamos lá, rotos. Espera aí. Falta este roto. Está aqui. Não dá. Vamos lá ver se conseguimos purificar agora aquilo. Em princípio, já dá. Vou dizer que estava fechado. Em princípio aqui. Liza a rotos. Nós agora vamos purificar aqui a zona. Teoricamente. Outro. Ah. Já está. Agora não é que vocês podem ir por aqui. Ok, ok, ok. Para aí. Capaz de ir por ali por cima. Exatamente. Deve ter aqui mais um rotozinho, não? É para subir para aqui, olha. Oh yeah, baby. Olha aqui a outra zona. Purificar. Vamos tentar purificar. A ver se dá. Ui, vai aparecer aqui um gajo. Rós está assustado. E se escondeu. Ok. Vamos lá então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, já purifiquei a zona Ou não Já Tenho que purificar mais Deve ter que fazer aqui qualquer coisa Só bonequinhos aqui Utilizar a rota, é isso É isso Sabem que não aparecia para utilizar a rota Digam nos comentários o que vocês acham do jogo O que estão a achar do jogo Eu acho o jogo que está incrível Acho que vai ser um jogo que vai ter Não estou a perceber É para aqui Então Estou a pressionar o X para aqui O que é que ele não traz Pois é a rota E agora vamos para aqui E aí E aí E aí Rotezinhos Me deixei em cima do moço Muito obrigada E agora já podemos ir Os rotezinhos são fixos Aqui outro rotezinho Ok Ah era só para pôr em pé? Pizeram em pé e agora? Vai para aqui Vou tentar perceber para onde é que eu tenho que ir Cadê é para aqui? Nice Olha chegamos a outra zona morta Aí está aqui o gajo O que passa? Deixe-me te ajudar Eu posso curar esses espíritos e restaurar o balance para a floresta Eu sei que você é gentil Você sentiu o poder que está acontecendo por esta terra Mas você não entende completamente A morte E a corrupção O que está acontecendo por aqui? Essa terra pode ser curada Mas você não pode ficar aqui, espírito Você tem que continuar Você é o que não se pertenece Eu nunca Abandono Minha gente Uh 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 Vai dar asneira Oh Eu sou rote Eu sou rote Ora bem Pressiono Leftback para usar o escudo É o Broto Quase que era o Groot Salam Groot Vamos usar aqui o Groot Yeah baby So beautiful Ah já não estou com medo agora Estou meio engraçado né Kena Até as vozes meu parece mesmo um filme Can you take me there? Se você quiser chegar na monta e sraina Você tem que nos ajudar com algo primeiro Nosso irmão Taro Foi troca no fogo Precisamos você ajudar Ok Ajude Taro E agora vai mostrar a alta paisagem Com certeza E acho que aqui é uma boa altura para acabar este vídeo Com a introdução Reparem só Isto é um mapa gigante Aliás Até disse que tem um mapa disponível Não está a mostrar o mapa todo Pessoal Digam-me nos comentários O que é que vocês acharam Deste bocadinho do jogo Do Kena Graficamente eu acho que está impecável Vamos tentar jogar isto Em stream Digam-me nos comentários O que é que vocês acharam do jogo Eu acho que o jogo A nível gráfico está espetacular Está muito bom Corre bem no PC Isto é um exclusivo Playstation 5 Acho eu que é um exclusivo Playstation 5 Mas também há para PC É onde eu estou a jogar Vocês conseguiram ver aqui O desempenho no meu computador Conseguiram ver que a gráfica está a gastar quase 350 watts E o processador está a gastar cerca de 80 watts 70-80 watts Corre muito bem Está muito bem optimizado Graficamente eu gosto bastante do jogo E digam-me o que é que vocês acharam Eu vou tentar jogar depois isto Mais um bocado em live Ainda hoje devo fazer live mais ao final do dia Por isso digam-me o que é que vocês acharam Já sabem se gostaram do vídeo Façam like, subscrevam o canal Se quiserem ver mais vídeos deste género Com jogos e ver o desempenho dos jogos Digam-me que jogos é que querem ver a seguir E eu tentarei fazer um vídeo Pessoal, muito obrigado Obrigado pelo apoio E beijos neste Trabicho Até logo Na live Onde vamos jogar mais um bocadinho deste jogo Onde vamos jogar mais um bocadinho deste jogo E aí Onde vamos jogar mais um bocadinho deste jogo E aí Onde vamos jogar mais um bocadinho deste jogo Onde vamos jogar mais um bocadinho deste jogo